Alô galera, voltei pra mais uma previsão. Vendo que o meu povo tá meio chateado comigo, porque eu não tenho feito as minhas previsões. Mas essas previsões que vêm através de visões e de sonhos, eu vou trazer pra vocês. Então eu vou estar entre o cox, falando coisas boas, entre o profeta e entre o vidente, trazendo as previsões pra vocês. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Eu vou estar aqui. Vai ter vídeos de ativação, ativacional, não motivacional. E vai ter vídeo também de previsões. Se veio, eu vou entregar a vocês a previsão. Estou seguindo o conselho de, vamos lá, de uma inscrita do meu canal, Ivone Gomes. Ivone Gomes. Que disse, parece que você está indo pelo caminho da autoajuda, que acha de ser um coxa, um treinador, um instrutor. De vez em quando você faz uma profecia, Então eu vou seguir o conselho da Ivone. Obrigado, Ivone. Você que é inscrito no meu canal, você que continua me assistindo. E vou trazer previsões. Essas previsões que eu estou dizendo, que não necessita de uma... De eu estar fazendo uma meditação. As que vêm naturalmente, porque vêm. Por causa do dom. Então, quero dizer para vocês. Vai sofrer um atentado, um governador. Um governador vai sofrer um atentado. A verdade é nem que ele é governador. Ele é um ex-governador. Por saber muitas coisas. E por não ter nada a perder. Ele tem muito a falar. Está até negociando para poder falar para diminuir sua pena. Que é uma pena de uma vida inteira. Ele vai sofrer um atentado. E pode morrer nesse atentado. Tem uma chance muito grande de morrer nesse atentado. Ele vai ser uma queima de arquivo. Porque ele pode incriminar muita gente. Porque ele sabe de muitas coisas. Ele vai sofrer um atentado. E pode vir a falecer nesse atentado. É bem certo desse atentado ter sucesso. Entre aspas. Para quem está planejando. É isso. Grave esse vídeo aí que está próximo. Não está para demorar muito não. Está próximo. A visão foi muito forte. Disso acontecendo. E a máfia é muito grande. Muita gente tem muita porcaria embaixo do tapete. Muita gente está com medo. E já estão mexendo os pauzinhos para poder calar essa voz. A verdade é essa. Mas a verdade é que também ele só está plantando. Ele só está colhendo o que ele plantou. Então se inscreva no canal. Compartilhe e deixe seu like. Vou estar trazendo vídeos aí de previsões. Se inscreva no meu canal Conexão Sucata. Sobre o documentário que já tem lá. E outro que eu vou preparar para poder ser vendido. Sobre o Conexão Sucata. Como eu comecei minha vida. E como eu consegui sair da extrema pobreza. Para poder viver uma vida digna. Então se inscreva. Vou deixar o link aí. Se inscreva ali no canal. Eu vou estar trazendo previsões para vocês. Vou estar trazendo vídeo ativacional. E vou estar trazendo vídeo do documentário Conexão Sucata. No canal Conexão Sucata. Se inscreva lá no canal. E agora vai ser assim. Seguindo o conselho da minha inscrita Ivone Gomes. Obrigado Ivone. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. É isso aí galera. E entenda. O futuro é você quem faz. Você é uma semente aqui na terra. Você pode. Deve. E tem que dar frutos. Só basta acreditar. Ter fé. Buscar. Fazer. E não procrastinar. Até o próximo vídeo. E fim de papo.